Homens da Força Nacional de Segurança vão ajudar a combater os ataques que vem ocorrendo em São Luís, no Maranhão. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido do governo do Maranhão após uma onda de ataques no Estado. Até agora foram registrados sete casos de coletivos queimados em quase quatro dias. As equipes da Força Nacional já estão se deslocando daqui de Brasília para São Luís, do Maranhão, onde devem iniciar a operação já nesta semana. Por rações de segurança, o Ministério da Justiça não divulgou o número de soldados envolvidos na operação.